Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre carreira em segurança da informação. Percebi que tive bons feedbacks no vídeo anterior e eu fico bastante grato por isso. Foi bem satisfatório estar contribuindo com a comunidade de segurança e estar agregando ao máximo conhecimento para vocês. Nesse vídeo eu vou estar dando continuidade ao que eu estava falando anteriormente sobre carreira em segurança e falar um pouco mais em detalhes sobre como você pode gerar oportunidades de entrar no mercado de segurança da informação. Então, eu estou aqui com uma janela do povo aberta, né? Então, aparentemente não é muita coisa, mas algo que a gente pode... Você que está começando agora pode sempre procurar é fagas de segurança da informação. Poxa, eu já faço isso e qual que é o segredo por trás? O segredo não é você chegar e acessar o site e se candidatar, mas entender o que está ligado, o que a empresa pede. Então, o atacadão, ele pede que você acompanhe, você tenha conhecimento com o NIC e com a Ivo e LGTB, né? Então, ele deixa um campo aberto para isso e aí entra a dúvida das pessoas. Mas o que eu estudo dentro do NIC, dentro de uma ISO, dentro de uma LGTB, né? Vamos pegar assim no geral, né? O que eu tenho que estudar para me desenvolver dentro dessas áreas, né? Então, você vê que ele fala, ó, criar e apoiar implementações de controle. Então, quando você entende implementar controles, é você entender que você vai pegar padrões como a NIC, ISO e LGTB e implementar controles em cima disso. Ah, mas NIC, ele é muito, ele tem diversas documentações, né? Então, o que cabe a gente, como profissional de segurança, como hacker, fazer, né? Procurar o que cabe em NIC, 800 Privacy Controles. Poxa, ó, NIC 853, ele fala sobre segurança e controle de privacidade. Ah, mas a empresa quer que eu saiba de NIC, eu preciso comprovar que eu tenho um certificado de NIC? Muitas das vezes, não tem curso, não tem certificado que comprove que você sabe algo. Isso é na hora de uma entrevista com o gestor da área de segurança. Então, na hora, ele vai perceber o seu grau de conhecimento sobre assunto e, dependendo do modelo de entrevista, tem grau de conhecimento técnico, né? Então, você vai ter testes técnicos também, pra ele te examinar e ver quais habilidades você tem, né? Até onde você tem de conhecimento. Então, analisando as vagas de segurança da informação, identificar riscos. Então, é entender o que é riscos, né? É conceito que você pode vir aqui e dar uma googlada, né? O pessoal chama, então, análise de riscos. Ou, colocar aqui, risco, análise, análise, né? Metodologia, né? Metodologia. E entender, né? Entender o conceito por trás, conhecer do assunto e por aí vai. Aí, antes, pré-requisitos. Muitos falam, ah, mas pré-requisitos muitas vezes são exagerados. A gente pede inúmeras certificações, inúmeras faculdades, pede inglês avançado e por aí vai. Só que isso não deve ser o impensílio de você se candidatar para a vaga, né? Não importa se você tem inglês avançado, se você tem inglês básico. São coisas que você pode desenvolver, né? Tem coisas que você não pode desenvolver do dia para a noite, né? Mas você pode... Porque você sabe que é um gap que você tem, você aprimorar e se desenvolver cada vez mais em cima dessa fragilidade, né? Dessa vulnerabilidade que você tem, né? Então, é aprimorar aí, se aprimorar dentro desses campos. Então, você vê que existem inúmeras vagas, eles pedem inúmeros conceitos, né? E muitas das vezes, nem 100% do que eles pedem aqui, ó. Poxa, você vai acabar atuando, você vai acabar fazendo, ou realmente é o que eles querem, né? Às vezes, eles colocam tudo isso para que eles, na hora que eles selecionam profissionais, eles saibam separar o joio do trigo, né? Vamos dizer assim, né? Eles separar os bons dos melhores, né? Então, muitas das vezes, lá, às vezes, o cara pode colocar inúmeras informações no currículo e o RH, ele se considerar, né? Ele fala, poxa, um currículo muito extenso, eu não vou ler. Então, às vezes, um currículo que seja direto ao ponto, e é algo que eu gosto sempre de afirmar que para cada vaga que você for se candidatar, monte o currículo para aquela vaga. É trabalhoso, é chato, é, mas se você está procurando emprego, procurando uma oportunidade, é uma recomendação que eu tenho, né? E não se prenda a requisitos, né? Muitas vezes, a gente fica desanimado, vê os requisitos e não ser candidata, mas coisas que podem surpreender durante um processo seletivo. Muitas das vezes, o gestor se simpatiza com você e pode ser que a vaga que seja de pleno, né? Ele te coloque como júnior e depois ele vai atrás de um pleno, né? Quem saiba ele não consiga te colocar ou te recomendar para umas outras empresas, né? É gerar um networking, gerar uma conexão ali para que você futuramente consiga ter oportunidades. E quando a gente fala do mercado de segurança, é um mercado muito pequeno, é um mercado em que todo mundo se conhece. Eu conheço quase a metade dos profissionais que atuam na área e alguns podem me conhecer também. Então, todo mundo se conhece e uma hora vai acabar se esbarrando ali, seja em um projeto ou trabalhando na mesma empresa ou no evento e etc. Então, essa é uma das primeiras dicas que eu dou, é analise as vagas que estão ali no mercado de trabalho. Você acessa o LinkedIn, veja as vagas, analisa se candidata e se desenvolva. A minha segunda dica é cursos, né? Quando a gente fala de curso, muita gente fala, mas certificação é muito cara. Poxa, a gente pega aqui certificações da S-CAL, se o CH é muito cara, não tem dinheiro para pagar, não tem como eu pagar uma certificação no momento, ou será que não tem alguma alternativa, alguma certificação mais barata. Então, parece que existe S-CAL, C-COPTIA, e-Learn, Security, Office of Security, entre outras inúmeras certificadoras, Exxon. Então, cada um, ela oferece um nível de formação, um nível de conhecimento para você atuar dentro da área de segurança da informação. A gente coloca aqui, dessas quatro, a gente coloca a Exxon como a que tem certificações com mais níveis fundamentais e níveis para quem está começando na área de segurança do que outras, né? Infelizmente, o dólar não ajuda muito, mas são certificações que relativamente são baratas comparadas a outras, né? Então, para quem vai atuar na área de segurança, é óbvio que, em um momento, você vai ter que ter uma certificação, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que buscar certificações na área de segurança, né? Então, já entro dentro da terceira recomendação, que é criar um cronograma de certificações, né? Então, criar um cronograma de certificações é fundamental. Digo que é algo que você não deve, de maneira nenhuma, descartar, criar um cronograma de certificações na área de segurança da informação. Então, você vê aqui, tem um roadmap com inúmeras certificações, onde vão certificações que envolvem segurança de redes, gestão de acessos e tudo mais, arquitetura e engenharia de segurança, IEM, né? Asset Security, né? Risk Manager, Security and Testing, e Software Security e Security Operations, né? Então, tem uma gama de certificações aqui que você pode estar dando uma olhada, e tem certificações aqui que não são relacionadas à segurança, mas que auxiliam para que você esteja mais à frente no mercado de segurança, né? Então, uma LPI, uma certificação AWS, uma certificação de Azure, de Google Cloud, ou de uma certificação voltada a uma tecnologia específica, vai te ajudar ainda mais, né? E falando em oportunidades e cursos, a gente tem aí bootcamps, né? Por exemplo, a IGTI oferece cursos, programas de bootcamps, que você só paga uma taxa, né? Um valor, que eu não sei qual é o valor, mas você tem a... já começa com uma formação, taxa de matrícula R$ 150, né? Então, é guardar o dinheiro aí de 3, 4 pizzas aí, né? Deixar de comer aí algumas pizzas, né? Para pagar uma taxa de matrícula e começar a se desenvolver, né? Garanto que vai ter emprego com base nisso? Não, porque requer também outros conceitos por trás, né? Outros, vamos dizer, detalhes que envolvem para você entrar no mercado de segurança, que é o famoso networking, né? Então, networking que você faz, né? Assim como a gente fala de rede de computadores, né? Onde a gente conecta máquinas, as máquinas se comunicam uma com a outra, a gente, na vida real, tem que fazer networking, a gente tem que se comunicar com outras pessoas, fazer o nosso, né? Como muitos dizem, né? É fazer o nosso e gerar leads, né? Gerar oportunidades aí que possam te colocar dentro de algum projeto, de alguma empresa, de algum evento, e a partir daí você conseguir se expandir na área de segurança da informação. Ressaltando aqui, todo mundo, é uma área pequena, então todo mundo se conhece. Então, uma hora ou outra, você vai acabar sabendo, alguém vai acabar sabendo de você e tudo mais, né? E, claro, existem os grupos de conhecimento, né? Que você pode estar trocando conhecimento com o pessoal, né? Grupos que você pode estar interagindo para trocar conhecimento, né? Existem grupos de vagas no Telegram e tudo mais. Então, a minha dica é que você entre lá, se expresse, fala, estou buscando uma oportunidade, eu estou migrando de carreira, eu quero me desenvolver. Como que eu faço para migrar de carreira? Que é uma pergunta que muitos estão fazendo para mim, né? E eu já respondo como que você faz para quem está fazendo essa migração. Mas gerar essa network, né? Entrar em comunidade e se desenvolver, né? Lá você adquire muito conhecimento, você aprende técnicas novas, você se aprofunda e por aí vai, né? Bem, claro, se você tiver oportunidade, tira uma certificação, tenha foco, monte o cronograma de certificações. Então, poxa, você é profissional de Red Team. O que que de certificação de Red Team tem aí no mercado de trabalho? Poxa, tem a CH, temos a Pintest Plus, temos a OSP, temos a C-Pent, temos a OSWE, a CR Top, entre outras certificações. Então, você monta o cronograma. Então, qual é o começo primeiro? Qual que é o nível ali de fundamento ali? Poxa, CH e Pintest Plus. Qual que cabe mais no meu bolso? Qual que vai me dar mais, me desenvolver mais, né? Então, aí você analisa, compara uma com a outra, né? Não existe uma certificação melhor que a outra, né? Cada uma tem um conceito diferente. Pintest Plus é uma coisa, CH é outra, né? Então, não existe, né? Essa questão de, poxa, qual que é a melhor certificação? Ah, será que eu devo partir com o CISP? Não, né? CISP, dependendo, é algo que se pode ver mais pra frente, mas é uma certificação legal, uma certificação muito boa, que eu recomendo. Mas, e aproveitar as oportunidades gratuitas aí, né? Pra você estudar. A CyberWeb tem cursos gratuitos que eles vão colocando mensalmente, né? E hoje, Juliano e Auxiliano, a Code Red tem 30 dias gratuitos, a Coursera, a Lunda, a Tornweb, a PluralSight, então, todas essas aí tem avaliações gratuitas que você pode aproveitar pra estudar e se desenvolver, né? E no tocante de desenvolvimento, aí entre os laboratórios, né? Poxa, eu quero praticar, quero desenvolver minhas habilidades, eu quero mostrar pro RH, pro gerente de TI lá, que tá me entrevistando, que eu sou bom. Então, nada melhor do que você ter uma plataforma de gamificação, né? Onde você tem ranks, né? Onde você tem pontuações, onde lá você pode mostrar que você manja, que você conhece, que você tem habilidades, né? que você tem skills, né? Suficientes e tudo mais, né? E entre aí o TryHack, também, como uma opção pra treinar, treinamento de segurança da informação, tem um GoonHub também, onde você consegue montar um laboratório particular seu, então aí já é um nível mais avançado, né? Você baixa a máquina, configura, deixa ela na sua rede, você pode até montar uma VPN, uma rede à parte, pra você fazer seus testes, uma cascata, talvez, aí da sua rede, né? E fazer um... E simular, né? E por aí, o ambiente, né? E, poxa, eu quero praticar habilidades com ferramentas de Bluetim. Temos o Ossim, temos o... o Snort, temos o Splunk Trial, então, assim, você pode... O Osexo, o Licata, o Arishark, assim, então você pode trabalhar em cima disso, e colocar, ó, eu tenho conhecimentos em IDS, eu tenho conhecimento de IPS, sei como ele funciona, sei a diferença de um IDS, dos IDS, né? Sei diferenciar comportamento anômalo, comportamento por assinatura, e por aí vai, né? Eu sei que com baixo ou roxo, eu sei os diferentes tipos de firewall, e são conteúdos que você pode adquirir pela internet, tem treinamentos também da Fortinet, né? Então, você pode aí... Treinamentos gratuitos, você pode... Desculpa. Você pode se desenvolver, e por aí vai. E entrando na questão, no tocante de migração, quando a gente fala em migrar na área de uma área pra outra, é relativamente até mais fácil, porque você é um profissional que já atua no mercado, já tem uma bagagem, então o que você tem que fazer é definir pra qual caminho você vai querer ir. Então, como eu disse, tem Blue, Red e White Team. Qual caminho você deseja ir? E investir, né? E investir nas placas aéreas. Se você quer realmente migrar, poxa, quero me tornar um Pentester, mas eu não conheço nada disso, de Pentester. Por onde eu começo? Poxa, talvez uma certificação da Ex, na Eticorex Fundations, fundamental, né? Então, a gente começa com uma certificação dessa, e depois ou a gente faz uma certificação, uma CH, que tem um peso muito grande no mercado de trabalho. Então, e aí depois eu penso em tirar uma Pentest Plus, né? Que aí já vai me dar mais um peso maior ainda dentro do mercado de trabalho, né? Ou eu quero entrar na área de segurança e não tenho conhecimento nenhum, né? Eu quero saber ali, o que tem ali pra me oferecer, né? Pode ser um curso, uma certificação. Tem a Security Plus, né? Então, tem certificações aí de Informe de Security Fundamentos, da Ex, cursos gratuitos aí na Udemy, e do Onyx, né? Na Cyber, entre outros locais ali que você pode estar aproveitando. Então, é definir uma trilha de carreira que você deseja, procurar o que um Pentester deve saber, né? Então, o que você vê aqui, a vaga, analista do Pentester Center, Redding. Então, o que que ele precisa saber? Poxa, ó, o cara ele precisa saber executar Pentester em APIs, em microserviços, em mobile, iOS, Android, né, Flutter, React, e por aí vai, realizar engenharia reversa, né? Então, assim, conhecimentos mais avançados, né? Que você vai desenvolvendo quando você vai traçando uma trilha de desenvolvimento de carreira. Então, quando você tem essa base, quando você vai trabalhando com uma trilha de desenvolvimento de carreira, vai te ajudar bastante. então, tem muitos PDFs que ajudam aí na, na sua carreira em segurança da informação. Poxa, eu não sei o que estudar em ataques web. Ah, tem um pochêlamin aqui, que eu desenvolvi, que dá ali uma base do que estudar, do que aprender, pra aí você se desenvolver mais ainda, né? Aparentemente, não tá carregando, mas não tem importância. E, e a partir disso, você aprimorar as suas habilidades, né? Em cima disso. Então, se você que tá querendo emigrar de carreira, ah, pra onde eu começo? Primeiro, defina pra onde você quer ir, né? É que nem aquela questão, né? Às vezes, você tá à noite, você tá com fome, e fala, o que eu quero comer? Poxa, ontem eu comi hambúrguer, ah, não quero comer hambúrguer de novo. Quais as opções que eu gosto, assim, e, e ele, que geralmente eu curto, né? Que tá ali sempre no meu cardápio, geralmente, que eu peço. Ah, então ali tem pizza, tem esfirras e etc. E aí você fala, poxa, hoje eu vou de pizza. Ah, então beleza. E o que que, nessa pizza, quais ingredientes dessa pizza vai ter? Que pizza você quer? Então é você escolher, né? A gente usa essa analogia da comida, mas é você saber escolher o que você quer, jantar, o que você quer almoçar, para que aquilo não te faça mal, né? Não te gere stress, ansiedade, frustrações. Você fala, poxa, eu não sou um bom profissional, não consigo me desenvolver, e por aí vai. Então é escolher uma trilha de carreira, né? E ali você desenvolveu um cardápio. Então, poxa, ontem eu estudei, ontem eu estudei lógica da programação, né? Estudei, dentro da lógica da programação, eu estudei o que é algoritmos. Agora eu vou estudar o que que é a programação orientada a objetos, hoje. E por aí vai, né? E, ah, ontem em testes eu estudei técnicas de bypass em mecanismos de defesa, né? Como um antivírus, um endpoint, segurança, e por aí vai, né? Eu aprendi técnicas usando template de binário do MetaSplot. Agora eu vou aprender técnicas usando injeção de código, aí, ou usando o servidor de comando e controle e desenvolvendo um payload em C Sharp para executar na máquina do alvo e etc, né? Então, vocês não precisam entender o que eu estou falando agora, por isso que aí requer uma base, requer um desenvolvimento, requer conhecer e adquirir conhecimento. Então, existem inúmeros materiais na internet gratuitamente, existem informações completas mesmo, né? Uma faculdade pode ser útil? Você pode, com certeza é, né? Mas não se prenda, não se prenda a conceitos que você aprende em curso, né? Vai longe, né? Pesquise, se aprofunde dentro de uma técnica, né? Então, é assim que você vai conseguir aí se tornar um bom profissional. E você que está meio ganhando de carreira, se tiver uma oportunidade, tira uma certificação, veja o que está em alta na área, pesquise as vagas, veja, ah, poxa, CH, quero ser Pintest, CH está em alta, ou quero trabalhar com Bluetin, quer Security Plus, tem a CISA Plus, né? tem certificação CND da SCALS, e por aí vai. Então, é você traçar aí, né, sua trilha de certificações, né? Vou ver se consigo compartilhar aqui. Então, trilhas de certificações. Eu acho que não tem aqui o passo para acesso, mas, deixa eu ver aqui, GitHub. No meu Git, eu encontrei uma trilha de certificações. Vou ver. É, parece que o repositório eu escolhi, mas você definiu um projeto aí de, ah, acho que é Estúdio TI, se não me engano, fiz isso aqui, trilha de certificações. Vou fazer o download. Vou abrir. Essa é uma trilha de certificações que eu montei, que aí você pode se basear. Então, até 2025, pretendo ter quais certificações? Então, essa é minha trilha de certificações. Essa é uma planilha velha. Então, já tem mais certificações que eu quero adicionar. E qual o total em reais? Poxa, nossa, vou gastar tudo isso. Lógico, tudo isso a longo prazo, né? A gente fala de investimento, né? Mas não se prendam também as certificações. Não é que eu sou OSCE, que significa que eu sou o melhor printeste, eu sou o melhor profissional, né? Mas as certificações, elas são fundamentais, elas nos ajudam a adquirir novos conhecimentos, a aprimorar as nossas habilidades. E chegar lá na hora de uma entrevista de emprego, você tem o que comprovar de conhecimento, né? Mas lógico, o que você pode comprovar com palavras, com conversas, né? E aí é uma outra dica que eu dou, acho que para finalizar, é a parte de comunicação. É a parte de como você conversa, né? De como que você elabora uma proposta. Então é pensar, qual que é o... Antes de você fazer a entrevista, qual que é o porte da empresa? E analisar qual que é o salário médio de uma empresa de um porte daquele tamanho, né? E o modelo de negócio dela, né? E aí você trocar um papo com o gerente. Poxa, ah, não, legal, eu gosto de fazer printeste, tudo mais. Aí, trocar aquela conversa, fazer um network, até porque ele é um profissional de segurança, então você provavelmente vai encontrar ele no evento, vai encontrar ele em alguma ocasião, e aí toda oportunidade é bem-vinda. Então, é isso, esse é um exemplo de trilha de certificações aí que eu tenho, né? A minha dica para quem está migrando é investir, né? E se desenvolver, né? Faz uma pós, tenta procurar uma oportunidade, né? Manda currículo, faz networking e vai gerando as suas oportunidades, né? É você mesmo que vai gerar as suas próprias oportunidades. E não se frustre, muita gente se frustra, fala, não consigo entrar no mercado de segurança, vou desistir. Não desito, porque tem espaço para todo mundo, né? Muitas das vezes, o que falta para você é um empurrão, enxergar, é ter uma visão diferente, talvez interagir mais, né? Ou assistir uma palestra no YouTube de algum evento de segurança e vai se desenvolvendo, vai procurando conhecimento e tudo mais, né? E com certeza você vai conseguir sua oportunidade na área de segurança, é um mercado aquecido, com certeza a oportunidade é o que não falta, seja aqui no Brasil, seja lá fora. E, claro, né? Sempre desenvolva e busca conhecimento, pois é uma área que a gente não pode parar de buscar conhecimento e estar sempre atualizado, pois os criminosos não dormem e a gente mesmo também não pode dormir, né? Então essas foram as dicas que eu tenho aí para vocês, né? Sobre atuar na área de segurança e informação, como migrar de área, o que vocês devem fazer, mas se ainda tiverem dúvida pode mandar mensagem, eu fico à disposição lá no LinkedIn, né? Eu posso demorar para responder, mas eu respondo. E vamos para frente, vamos ver aí que o mercado está bem crescido e precisamos de profissionais para atuar em vários tipos de áreas, né? Então, se você está indeciso em qual área entrar, verifique o que área que está faltando profissionais e estude, né? Se desenvolva, né? Aproveite as oportunidades aí e explore territórios que ainda ninguém explorou, né? A gente pode utilizar como jogos de videogame, né? De mundo aberto, que muitas vezes você explora um novo território, um novo horizonte para você desbloquear um novo local, né? Um novo espaço ali porque você ali consegue se destacar, né? Isso se tornou até mesmo uma referência aí no mercado nacional quando se tange no assunto, né? Sobre tal assunto, né? Então, essa é a minha dica. Continue, né? Então, espero que todos estejam seguros e tomem cuidado aí com o vídeo. E até o próximo vídeo, né? E me chamem no LinkedIn, acessem meus e-books, lá tem um monte de material que vai ajudar vocês aí a iniciar na carreira na área de segurança e formação e aprimorar essas habilidades. Espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa podem me pingar, né? e é isso, né? Desejo a todos aí tudo de bom. Então, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado de qualquer coisa. Podem deixar aí seus feedbacks nos comentários ou as suas dúvidas também. Um abraço. Tchau. 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 O que é isso?